Básica para você compreender tudo da língua portuguesa, correto? Então, por exemplo, se você não sabe o que é verbo, quando chega lá em oração coordenada, oração subordinada, você não vai saber qual que é uma oração, uma oração, né? Então, o primeiro passo para aprender português, as dez classes de palavras. Então, elas se limitam em variáveis e invariáveis. Qual a diferença? Essas aqui variáveis, as palavras que pertencem a essas classes, podem ir ou com o masculino ou com o feminino, ou com o singular e cultural, ou, no caso do verbo, passado, desenho, futuro. Essas aqui não, essas aqui nunca variam. Essas aqui continuam normales, né? Vou tirar essa máscara aqui. Está dando para me ouvir? A máscara está dando? Eu estou sentindo esse fome alfado. A primeira classe, né? Substantivo. O substantivo é o nome de qualquer coisa. Anota aí, por favor. Anota isso aqui. Substantivo é o nome de qualquer coisa. Ok? Já tem, né? Vamos ver o relento. Então, quando perguntar, tu fala. Você já sabe. Então, vamos lá. Substantivo é o nome de qualquer coisa. Como eu falei. Então, chão, super concurso, esprevo, ar-condicionado, tudo isso é nome de água. Então, substantivo. Na escola, você vai aprender a diferença entre substantivos, né? Substantivos próprios, que são os nomes de pessoas, nomes de países, nomes de lugares. E esses substantivos próprios, sempre são com letra maiúscula, né? Então, Brasil, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Pedro, José, tudo isso é o letra maiúscula. Porque é substantivo próprio, né? Substantivo comum é substantivo que dá nome a qualquer coisa, né? Chão, cadeira, parede, mesa, né? Só para relembrar mais substantivos, né? Vocês também estudaram na escola, no substantivo, coletivo, né? Faz tempo, mas vocês devem lembrar que vocês eram obrigados a decorar uma lista com um coletivo das palavras. Então, coletivo de loucos, qual era? Lembram, coletivo de loucos? É, 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 matilha. Matilha, de peixe? Cardume. Cardume. Então, perceba o seguinte, não confunda um substantivo coletivo com o substantivo no plural. Então, por exemplo, peixes, é só o plural de peixe. Agora, o coletivo, ele mesmo no singular, ele indica o grupo, cardume. Cardume está no singular, mesmo assim, ele indica o grupo, né? O artigo. O artigo é o seguinte, né? Quando fala, por exemplo, menino. Menino é um substantivo. Mas, ninguém fala, menino veio aqui. Fala o quê? O menino veio aqui. Então, o artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Ele acompanha. Só tem oito artigos da língua portuguesa. O, A, Os, As, Um, Uma e Uns, Umas. Só existem esses oito artigos, né? Os quatro primeiros que eu falei são definidos e os quatro últimos indefinidos. Então, vamos lá, de novo. Os definidos. O, A, Os, As. Os indefinidos. Um, Uma, Uns, Umas. Qual a diferença disso? Na interpretação de texto, faz toda a diferença. Porque se eu disser assim, ó. Pessoal, o homem veio aí. Dá a entender que vocês sabem quem é esse homem, correto? O homem veio aí. Agora, se você disser, pessoal, um homem veio aí. Ficou indefinido, não sei quem é o cara. Correto? Um homem. Então, o artigo tem essa divisão aqui. Definido e indefinido. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que indica característica. Então, a característica de qualquer coisa é adjetivo. Feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro. Tudo isso é característica, correto? Então, adjetivo. Então, esses três primeiros, acho que são os mais básicos, né? Então, se eu falar assim, ó. O pronome é a menina é legal. A, artigo, menina, substantivo, legal, adjetivo. O pronome é a palavra que serve para substituir o substantivo com o adjetivo. Como assim? Como assim? Qual o seu nome? Wagner. Wagner. Você fala assim, ó. Wagner chegou no curso, Wagner subiu a escada, Wagner entrou na sala de aula. Para ele, eu vou repetir o substantivo, Wagner, todas essas letras. Que palavra eu uso? Para substituir Wagner. Ele. Então, ele é um pronome. Wagner chegou no curso, ele subiu a escada e entrou na sala, né? Então, ó. Pronome. Tem vários tipos de pronomes, né? Isso que nós vamos ver depois. Os tipos de pronome. Pronome pessoal, né? Eu, tu, ele, nós, vós. Pronome pessoal do caso reto, né? Que são aqueles que nós usamos para conciliar com os nós verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos. Tê, ti, contigo. Se, si, consigo. Convósco, nós, né? Lhe. Então, nós vamos ver mais detalhadamente sobre os pronomes depois, tá? Verbo. O verbo é a palavra que indica ação ou estado, né? Só que é o seguinte. Geralmente, se dá essa definição. Só que o verbo pode indicar também fenômeno da natureza, tá? E também pode indicar fenômeno da natureza. Então, chover, amanhecer, trovejar, né? É, e quando você usar esse verbo, óbvio que não tem como você usar ele, onde vai, em todas as pessoas, né? Não tem, eu, eu chovo. Não tem como, eu chovo, eu amanheço. A não ser que você tenha sentido figurado, né? Só só um poema, sentido figurado. Então, vamos lá. Verbo de ação. Brigar, acordar, fazer, escrever, estudar. Verbo de estado. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, você saber identificar o verbo é essencial pra pegar o resto da gramática, né? Que vai ser a sintaxe. Nós vamos ver nas próximas aulas, né? É, a primeira coisa que tem que saber é identificar o verbo, né? E o numeral é aquela classe que é tão fácil que acaba sendo difícil pro pessoal. Por quê? Realmente, ele indica número. Só que é o seguinte, isto aqui, já tanto de gramática, isto aqui não é um numeral, sabe por quê? Porque estamos falando de classe de palavras, isso não é uma palavra. Isso é um algarismo, tá? No caso, seria isso aqui. Isso aqui, no caso, se for numeral, nas classes de palavras, né? Então, sempre vai estar pelo extenso. E a classificação é quase igual a da matemática, né? É, na matemática, como é? É, cardinal, né? Numeral cardinal, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, por extenso. É, ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo por extenso também. Só que o que acontece? Os numerais fracionais e multiplicativos, o pessoal mesmo esquece, né? Então, multiplicativo, dobro, triplo, são numerais. É, divisão, vamos lá, é, metade, meio, né? São fracionadas, numerais fracionadas. Metade, não é a mesma coisa disso aqui, ó. Metade é a mesma coisa disso, né? Então, não esquecer essas palavrinhas, metade, meio, né? Agora, a palavra meio, ela tem uma coisa interessante, porque meio pode ter duas classes. Quando meio é significar metade, é numeral. Quando meio é significar mais ou menos, é adverbe. Só que tem o seguinte, numeral é uma classe variável, eu posso passar por masculino e feminino. Já adverbe, não. Então, quando meio for numeral, pode ser meio ou meia. Quando for adverbe, é só meio. Então, vamos lá, exemplo de meio como numeral. Então, ele tomou meio copo, meio copo de chocolate, de mescal, sei lá. Quer dizer que ele tomou metade do copo de mescal. Se fosse xícara de café, aí eu passaria pro feminino. Ele tomou meia xícara de café. Correto? Por quê? O meio aí é numeral, então eu posso passar pro feminino. Agora, aqui, quando meio significa mais ou menos, olha só o exemplo. Ela está meio triste. Eu não estou dizendo que ela está metade triste, metade alemã. Estou dizendo que ela está meio triste, ela está mais ou menos triste. Então, nesse caso, é adverbe. Não existe ela está meia triste. Ela está meio triste. Então, há palavras que têm mais de uma classe. Até a base do um também que eu coloquei aqui. O um pode ser numeral e também pode ser artigo. Depende do sentido da frase. Se eu disser um homem veio aí, o um aí está servindo pra indefinir, né? Então, eu sei que é artigo. Agora, se eu disser assim, só um homem veio aí. Um aí já é numeral. Então, tem que tomar cuidado aí. Tem que ver a função das palavras. Então, essas seis primeiras que eu expliquei pra vocês, que eu falei, são as variáveis. As quatro últimas, como eu falei, não variam. Ou seja, você não vai passar nem pro plural, nem pro masculino e feminino, aí você vai ficar com a eleição. O adverbo é a palavra que modifica o sentido do verbo. Como assim? Se eu coloco o verbo é estudar, né? Estudei. Estudei. Aqui, ele tem sentido de que estudei, tá bom? Não? Agora, se eu adicionar do meu adverbes, eu já mudo um pouco disso. Estudei pouco. Já não é estudei, estudei, né? Estudei muito. Estudei tarde. Estudei cedo. Não estudei. Mudou completamente, né? Nunca eu estudei. Estudei incansavelmente. Estudei incansavelmente. Então, essas palavras que modificam o sentido aqui do verbo, são os adverbes, né? E aí, na hora de dar o adverbe, nós vamos ver os tipos. Então, por exemplo, adverbe de negação, adverbe de intensidade, adverbe de tempo, né? Adverbe de modo. O verbo, como eu falei, modifica o sentido do verbo. Então, aqueles tipos todos. Tempo, modo, que dá a mão de cada coisa, né? A preposição é o seguinte. A preposição, ela une palavras, une termos dentro da mesma oração. Acabam com a forma de incluir a mesma oração. Então, quais são as preposições? Vou dar só um exemplo de algumas mais usadas. De, para, com, em. Só para vocês terem exemplos das mais usadas. Mas tem mais 22, 25 preposições aí. Tá? Tá? A preposição, ela une palavras dentro do meio da mesma oração. Já a conjunção une duas orações. E o que é oração? Oração é todo enunciado, tem verbo. Se o enunciado tem verbo, ele é uma oração. Certo? Então, ele acordou e tomou banho. Acordou é verbo, tomou também é verbo. Então, ele acordou, é uma oração, e tomou banho, é outra oração. E esse E que está unindo as orações, é uma conjunção. Conjunções mais usadas. É, mais, pois, porquê, e depois nós vamos também ver esse tipo de conjunção, né? Uma dica já. Antes de toda conjunção, tem vírgula. A não ser que seja o E. O E é a única exceção. Então, antes desse mais aqui, sempre tem vírgula. Antes desse pois, antes desse porquê. Sempre tem vírgula, tá? E aí a conjunção vai ser importantíssima para vocês aprenderem até a interpretação de texto. Quer dizer, agora vamos ver que a conjunção altera o significado da frase. Quer ver? Você fala assim, ó. Ele veio e foi embora. Quer dizer que ele veio e foi embora, acabou. Normal. Agora, se você disser, ele veio, mas foi embora. Dá a impressão que não era que ele tenha ido. Então, o mais, ele modifica um pouco o sentido. Então, cada tipo de conjunção modifica o sentido das frases que a conjunção liga, né? E a interjeição, né? A última classe, né? A última das dez classes, ela sempre indica sensação ou sentimento. Então, o cara tá com dor, o cara grita, ai. Ai é a interjeição. Ai, ui, ó, tudo isso é interjeição, né? Tem termos que podem ser usados como interjeição. Por exemplo, a palavra nossa é um pronome, pronome possessivo. Mas se eu falasse nossa, aí vira uma interjeição. Porque exprime uma sensação ou sentimento. Então, essas são, bem resumidamente, as dez classes de palavras.